Abertas as inscrições para o seletivo 2018 da UNIT. E saiba também, ciências humanas e crise na democracia são temas de jornada em imperatriz. Eu sou Rafaela Martins. Eu sou Kessia Carvalho. E o Cidade Universitária está no ar. Cidade Universitária. As principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária. Cidade Universitária. 15, 30 ou 60 anos. Não importa. É sempre hora de aprender coisas novas. É pensando nisso que o projeto de extensão Universidade Integrada da Terceira Idade, a UNIT, está organizando o processo seletivo para a 23ª turma do curso de formação continuada. O programa é destinado às pessoas com 50 anos ou mais que tenham interesse em participar de ações interativas voltadas para a autodescoberta e a readaptação do idoso ao ambiente social. A Universidade Federal do Maranhão entende a importância das pessoas da terceira idade de possuir também um espaço de fala e compartilhamento de expressões e sentimentos. Por isso, apoia o projeto. Aos interessados, as inscrições são feitas na Secretaria da UNIT, localizada no SEB Velho, da cidade universitária Dom Delgado, entre as 9 da manhã e o meio-dia, e das 2 às 5 da tarde. O prazo segue até esta quarta, dia 18. Entre os documentos necessários para a inscrição estão a carteira de identidade, original e cópia, o CPF e o comprovante de residência. Mais informações você encontra no edital da Proex, número 25 barra 2018, disponível em ufima.br. Essa é para os alunos do Campus Imperatriz. Estão abertas as inscrições para a 5ª edição da Jornada de Ciências Humanas. O tema deste ano aborda as ciências humanas e a crise na democracia da América Latina, cidadania, representatividade e a produção de saber. O evento tem como objetivo trazer à tona as discussões que envolvem os processos históricos e político dos movimentos e minorias sociais do continente latino. Mesas redondas, minicursos, atividades culturais e conferências com professores da UFMA e de outras instituições do Brasil afora, integram a programação. E fique ligado, o prazo para inscrição na 5ª Jornada de Ciências Humanas segue até este domingo, dia 30, custando entre 15 e 25 reais. As inscrições são feitas via internet e o link está disponível no site ufima.br. Você quer ouvir essa e outras edições do Cidade Universitária? Então acompanhe o nosso canal no YouTube, o Rádios com UFMA. E siga também nosso perfil no Instagram, arroba Rádios com UFMA. Você tem dicas ou sugestões? Envie para a gente pelo e-mail radioscomufma1, arroba gmail.com ou pelo nosso WhatsApp 9832728024. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort. Eu sou Kérsia Carvalho. Eu sou Rafaela Martins. E o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.